Depois de 39 dias internados, Silvio César Costa Jr. saiu da UTI. A família do tapeceiro, que foi baleado por um policial militar durante uma discussão em Goiânia, comemora a recuperação do jovem. Estamos bastante felizes, depois de 39 dias, meu filho recebeu assalto para a enfermaria. Então é uma vitória, que tem que ser comemorada. Todos os dias Deus fez um milagre na vida do meu filho e está fazendo. Silvio continua internado aqui no Hugo, mas está consciente. Ele saiu da unidade de terapia intensiva e foi para a enfermaria. Ele ainda requer muitos cuidados, mas já não precisa dos aparelhos para respirar. Ele passou por pelo menos três cirurgias. Quando abriu os olhos e reconheceu a mãe, ela não conteve a emoção. A primeira vez que ele abriu o olho, ele já abriu o olho e falou mamãe. Foi tremendo, foi lindo, viu? O crime aconteceu no dia 11 de agosto. Silvio foi baleado em um posto de combustíveis no Parque Amazônia. O jovem de 27 anos estava com a namorada e amigos quando Bruno Correia de Araújo, aluno soldado da PM que estava de folga, se aproximou do grupo e iniciou uma confusão. Ele atirou quatro vezes contra um outro jovem que estava no local, mas não acertou. Foi embora, voltou e atirou contra a cabeça do tapeceiro. Bruno está preso no presídio militar e vai responder por dupla tentativa de homicídio. A família do Silvio espera que o caso não caia no esquecimento e que a justiça seja feita. Pedir que a justiça seja feita, né? Que a justiça seja feita, porque hoje meu filho está mexendo no lado direito. Eu não sei qual tipo de sequela que ele vai ter. Eu não sei qual tipo de sequela que ele vai ter. Eu não sei qual tipo de sequela que ele vai ter. Obrigado.